Eita, ué, lé, 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 lé Toma a força do tempo A força do dia, a alegria Segue em desafio São trilhas do dia nos meus versos e repressos Vivendo de canção e poesia Todos o dia repassou Nas noites eu encontro A minha aspiração me encantou Onde as caçais estão prontos Nas noites se amando É incrível, é algo como um sonho Com o tempo sem tempo Sempre te proponho seguirmos juntos Eu peço dias em canções Em poesia Tristeza, alegrias Na minha arte Eu peço dias em canções Poesia Poesia Tristeza, alegria Onde as caçais estão prontos Nas noites se amando Nas noites eu encontro As minhas aspirações me encantou Onde as caçais estão prontos Nas noites se amando 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 Nas noites se amando